Música Tirei carteira com 21 anos, depois fui tirar de ônibus, aí foi onde eu comecei a trabalhar na autoescola. Já trabalhei com táxi, já rodei em lavanderia, eu trabalhei tudo basicamente relacionado a carro. A gente faz a remoção de corpos, seja ele criança ou adulto, idoso, tem corpo pesado, tem corpo leve, e depois tem a expedição, que é onde a gente faz para levar os corpos para a velória. Se a gente não se cuidar, a gente se emociona mesmo, porque não é fácil, você está lidando com o sofrimento do outro. Então a gente às vezes se coloca no lugar da pessoa, do que ela está sentindo. Acontecem situações que mostram que a gente é capaz. Uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, era uma criança de 3 anos e 4 meses, e na hora que os pais chegaram foi a pior coisa que aconteceu. E o pai, principalmente, queria que o filho levantasse da urna, que ele estava dormindo, que ele estava brincando com ele, que o super-herói dele não estava ali mais. Era para ele levantar e começar a brincar com ele. Faço tudo, se tiver que trocar pneu, eu troco. Água no radiador, a gente coloca. A manutenção, qualquer barulho diferente do carro, eu sei identificar que não é normal aquele barulho. Então não tem diferença nenhuma. Não é fácil. Você sentar num carro para competir, para muitos homens, isso é uma competição. Mas você tendo sabedoria, você consegue se sobressair muito bem. Às vezes tem mulheres que não têm coragem de procurar o certo serviço. Já tive, sim, que me impor muito. Mas hoje não. Hoje eu faço meu trabalho, sou reconhecida. E a opinião de outras pessoas, para mim, não é tão importante. E a opinião de outras pessoas, para mim, não é tão importante.